Outra vez é madrugada Hora de voltar pra casa Outra vez eu vou dormir sozinho Solidão que me consome No desespero eu grito o seu nome Eu preciso de você Do seu carinho O que não me telefona O que foi que aconteceu Será que tem alguém Desfrutando o que foi meu Outra vez Eu me perdi na madrugada Te procuro em cada canto Mas não encontro nada Outra vez O dia vai amanhecer O ciúme me machuca Só pergunta sem respostas Lágrimas e dor Por não encontrar você O que não me telefona O que foi que aconteceu Será que tem alguém Será que tem alguém Mas não encontro nada Outra vez O dia vai amanhecer O ciúme me machuca Só pergunta sem respostas Lágrimas e dor Por não encontrar você Por não encontrar você Outra vez Beleza pura Eu quero aproveitar E quero lembrar Para você Que acompanha o programa Acerta em Festa Que vê nossas lives De todos os dias Do meio dia Para você deixar o seu like Deixar o seu comentário Curtir as nossas duplas E também Você que mora em outra cidade Que quiser participar Do programa Acerta em Festa Online Grava um vídeo Para mim Com o celular Deitado Assim Celular deitado Você grava um vídeo Daquela moda Que se canta Ela bonitinha Mesmo Bem afinadinha E manda para nós Aqui no meu zap 999-717610 Vamos continuar de moda Agora nós vamos trazer Para vocês Matando saudade O grupo forte